Olá, bem-vindo ao Laboratório de Escoamentos Multifásicos e Industriais, LEMI, da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Nós integramos a área de térmica e fluidos da engenharia mecânica. Nossas linhas de pesquisa são mecânica dos fluidos e energia. Dada a significativa contribuição da energia eólica para o Brasil, que já representa 9,8% da matriz energética brasileira e que está em expansão, LEMI se sente honrado e quer fazer parte deste benefício oferecido à comunidade brasileira. Dentro de um modelo de negócios, os ganhos potenciais do projeto proposto pelo LEMI levam em consideração que, em 2019, o Brasil tinha uma capacidade instalada de geração de energia eólica de 17 gigawatts. Também em 2019, gerou 55,9 terawatt-hora de energia eólica. Para 2024, o Brasil terá 26,9 gigawatts de capacidade instalada, o que resultará, em uma extrapoção simples, em 88,5 terawatt-hora de energia gerada. Isto significa que haverá um aumento de 32,6 terawatt-hora por ano até o final dos próximos quatro anos. E é neste crescimento, principalmente, que o LEMI quer atuar. Apenas para estimarmos o potencial de entrega de valor do projeto, com um aumento, por exemplo, de 1% na eficiência de geração de energia, devido à melhoria do projeto de paz, a um custo de energia de 195 reais o megawatt-hora, chegamos então ao impressionante número de 63,5 milhões de reais de ganho. Direcionado para os desafios de Bitu, o LEMI propõe o desenvolvimento de um projeto de pesquisa numérico, baseado em otimização numérica em dois níveis da pá da turbina, para a melhoria da geometria das hélices dos geradores eólicos. Como demonstrado na literatura, é possível realizar essa otimização, parametrizando aspectos da geometria das pás e gerando novas formas, usando algoritmos genéticos. Para isso, é necessário um banco de dados de formatos conhecidos de pás e suas performances. Inicialmente, as pás do banco de dados e seu desempenho são então analisados por um sistema de redes neurais que tenta prever a forma mais eficiente. A forma escolhida é então simulada simultaneamente por um solver de Navier Stokes e por um software de análise de elementos finitos, ambos mais precisos, mas computacionalmente custosos em relação às redes neurais. O resultado das análises é gravado no banco de dados, gerando assim mais informações referentes à performance da turbina para que o sistema de redes neurais consiga determinar qual é a forma mais eficiente. A cada iteração, o banco de dados é incrementado e, com isso, as previsões se tornam-se mais precisas, gerando formas com melhor eficiência energética e resistência mecânica. O LEMI é a sede física do Núcleo de Pesquisa em Escoamento Multifásico da USP, que conta, inclusive, com pesquisadores da ESC, Unicamp e Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP. O Núcleo de Pesquisa em Escoamento Multifásico tem por objetivo reunir pesquisadores das áreas moles de mecânica dos fluidos e transferência de calor com os da área dura de dinâmica estrutural. Com isso, podemos fornecer apoio para a realização de medições de propriedades dinâmicas de escoamentos multifásicos e das estruturas utilizadas para o transporte dos fluidos. O objetivo é contribuir para o processo de difusão de conhecimento científico e desenvolvimento tecnológico para a prática da engenharia onde ocorrem escoamentos multifásicos. Pertencendo ao Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de São Paulo, Campus de São Carlos, o LEMI é um laboratório dedicado à pesquisa aplicada na área de mecânica dos fluidos em energia e possui toda a infraestrutura laboratorial e instrumentação necessários para estudar os escoamentos de misturas de diferentes fluidos emissíveis. O LEMI também conta com diversas publicações e premiações de pesquisa. Com o reconhecido talento para inovação, o LEMI destaca-se por realizar uma grande quantidade de projetos com a iniciativa privada, atuando como uma ponte entre a pesquisa e a indústria, em um ambiente onde esse tipo de sinergia é cada vez mais importante. Durante mais de 15 anos, o laboratório tem desenvolvido parcerias com grandes empresas como Petrobras e Equinor e já recebeu investimentos provenientes dessas parcerias na ordem de 10 milhões de reais, cujos resultados das pesquisas já estão implementados em campo. O LEMI conta atualmente com seis pesquisadores em programa de doutorado, quatro em pós-doutorado e seis em iniciação científica. A seguir serão apresentados alguns dos projetos de pesquisa do LEMI. Projeto Separador Gás Líquido Este projeto, desenvolvido de 2007 a 2018 em conjunto com a Petrobras, já rendeu ao laboratório um prêmio Petrobras de Tecnologia e culminou na instalação de um protótipo de testes em um poço em Urucu, na Amazônia, onde atualmente são aferidos dados em campo. A tecnologia se encontra atualmente em nível de prontidão tecnológica TRL-7. Também como parte deste desenvolvimento, foi entregue a Petrobras um software de dimensionamento de separadores que será submetido ao processo de registro. Projeto Tomógrafo WireMesh Este tomógrafo é capaz de obter em tempo real a distribuição espacial de dois ou mais fluidos em uma mistura que esteja escoando por uma tubulação. Esta tomografia é realizada por meio da medição das propriedades elétricas dos fluidos em diversos pontos de uma malha de fios transmissores e fios receptores, que cruzam a seção transversal de um tubo, conforme demonstrado pelos vídeos. A tecnologia está sendo patenteada. Projeto Medidor Sônico Este aparato realiza a medição da vazão volumétrica de gases úmidos através da aferição dos efeitos da fase líquida na propagação de som do gás. Esta tecnologia tem aplicação na indústria de petróleo e gás, principalmente em linhas de transporte, por dispensar o uso de partes móveis e por não ser suscetível aos efeitos da umidade. O LEMI conta também com tecnologias de medidores comerciais que representam o estado da arte em suas respectivas funcionalidades, como um medidor laser por reflectância ótica, um sistema de velocimetria por imagem de partícula e um densitômetro de raios gama colimado. O LEMI conta também com câmeras de alta velocidade, tomógrafo wire mesh homemade e sensores diversos de precisão utilizados em bancadas experimentais que simulam as mais diversas condições de escoamento multifásico. No campo computacional em que esta proposta se insere, o LEMI tem também vasta experiência com simulações de escoamentos multifásicos, cuja complexidade é alta em comparação a sistemas em que há apenas uma fase. O laboratório tem publicações em periódicos internacionais em que são descritas análises realizadas no software ANSYS e, mais recentemente, na ferramenta de código aberto OpenFoam. Para realizar as simulações de forma rápida e confiável, o LEMI conta com desktops de alto desempenho e com um cluster de processadores. No âmbito da inteligência artificial, foi desenvolvida no LEMI uma ferramenta computacional de inteligência artificial para previsão de condições de escoamento com base em um modelo híbrido que combina modelos fenomenológicos empíricos da literatura com técnicas de machine learning. Esta metodologia representa uma possível mudança de paradigma na forma pela qual são realizados atualmente os estudos em escoamentos multifásicos, facilitando o trabalho de pesquisadores e engenheiros. Uma versão final está em fase de submissão para registro de patente. Desta forma, o LEMI propõe a formação de um grupo de pesquisadores para estudar a melhoria da geometria das pás de geradores eóricos por meio da junção de sistemas computacionais de dinâmica de fluidos computacional, elementos finitos e algoritmos genéticos de otimização. Este grupo será formado por um pesquisador de mestrado e um pesquisador de pós-doutorado, ambos orientados pelo professor-chefe do LEMI em um programa de dois anos. Faz parte da proposta do projeto que seus pesquisadores acompanhem a aplicação de seus estudos em testes práticos nas usinas eólicas da IBITU de forma a constatar o êxito de seus trabalhos. Muito obrigado por sua atenção.